Recordamos que em 2001 começava a invasão do Itapuã, área que cinco anos depois virou cidade. Os moradores resistiram às retiradas. A reportagem é de Fernanda Galvão. Eles chegaram organizados, muitos de carro. 2.500 pessoas lotearam uma área conhecida como Itapuã 2. Depois ocuparam outras duas regiões vizinhas, uma pública e uma particular, Fazendinha e Del Lago. Contam que vinham do Paranuá, onde moravam de aluguel. Isso aqui não tem dono, o dono daqui é quem chega e quem invade para morar. Em uma das tentativas de retirada, oficiais de justiça acompanhados da polícia militar apresentaram mandados de reintegração de posse. Barracos foram derrubados, mas os invasores voltaram. Confiaram no apoio do então governador Joaquim Roriz. Você já foi lá dentro mesmo, né? Tirar? Polícia, minha não tinha. Em outra tentativa de desocupação, os invasores entraram em confronto com a polícia e 15 pessoas ficaram feridas. Mário lembra bem. Ele era da PM e abandonou a corporação. Eu falei que ordem absurda não se cumpre, que eu não ia derrubar meu próprio barraco e foi exposto da polícia militar. Cévolo conta que nesta fase os homens se organizavam para proteger as famílias de outros grupos invasores. Alguns pegavam uma faca, pegavam um facão, um pedaço de pau, porque tinha que fazer a segurança. E a gente fazia a ronda até duas horas da manhã, três horas da manhã, até a hora que fosse necessária. O prefeito comunitário de Itapuã é um guardião da história. Uma das fotos do início da invasão mostra como era a área quando ele chegou. Onde nós estamos hoje aqui, onde tem esse fusquinho aqui, é onde hoje é a minha residência. Hoje um lote aqui vazio, nesse mesmo tamanho, de 10 por 20, você vai encontrar de 20 a 30 mil reais. A valorização veio depois que a maior invasão do DF se transformou em cidade, em março de 2005. Mas como fica em área de proteção ambiental, a lei não autoriza a urbanização. Só podiam ser feitas obras emergenciais. No ano passado, a pedido do GDF, a Justiça Federal liberou outras construções. Hoje nós estamos aqui com 90 mil pessoas, precisando de segurança, precisando de asfalto, precisando de esgoto, precisando de restaurante comunitário, de saúde, de escola. E a demanda é muito grande em cima desses equipamentos públicos. Então o governo entendeu que pontualmente fosse feita a liberação dessas obras emergenciais. O Ministério Público Federal insiste que para não causar ainda mais danos ao meio ambiente, as obras deveriam esperar pelo projeto urbanístico. Mas esse projeto nem começou a ser feito. O GDF e a Secretaria de Patrimônio da União declaram interesse em regularizar Itapuã com a doação de lotes. Ninguém sabe quando. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para responsabilizar a União e o GDF pela omissão. Aos moradores, o que interessa disso tudo é que as melhorias cheguem logo. É asfalto, é segurança, é educação para as crianças. Não tem saneamento na rua, né? Se tiver, quando tivesse tudo isso aí, eu vou dizer que a cidade está boa, né? Um caso bem típico do inchaço do DF. A administração do Itapuã informa que o restaurante comunitário e o centro de saúde 24 horas já estão prontos. E também que 90% da rede de bueiros e metade do asfalto.